E olha como as coisas são. Em uma fiscalização de rotina, abordando veículos na BR-174, em Pontes e Lacerda, a equipe da PRF deu ordem de parada para um veículo Nissan March, da cor vermelha. Sentindo o nervosismo ali do condutor, um jovem de apenas 22 anos, a equipe decidiu dar uma busca no carro. E acabou encontrando quase 10 quilos da super maconha, a Skunk. O jovem foi preso em flagrante e deverá responder pelo crime de tráfico de drogas. Olha o tanto! Gente, essa super maconha é mais forte, é muito mais cara também. Então uma apreensão como essa é muito importante. Mais uma vez, parabéns para a PRF, parabéns para a Polícia Militar, Polícia Civil. Está todo mundo envolvido nessa luta contra o tráfico de drogas. A gente deu aqui que foram quase 4 mil toneladas, ou 4 toneladas, agora estou meio perdida nesse número, que foi o total do ano passado. Foi uma apreensão muito grande. Na virada do ano teve outra apreensão que o leiaagora.com.br noticiou. Então, parabéns. Essa luta, essa briga contra o tráfico de drogas, finalmente eu acho que eu posso dizer que a gente está ali brigando para tentar vencer essa luta. Então, parabéns pelo trabalho da segurança pública.